Vamos lá malta! O vídeo da manutenção dos 500 mil quilómetros do meu toleto. O que é que eu vou mudar, algumas das coisas que eu vou mudar, quanto é que eu gastei no final das contas, lembrando que é uma revisão de 500 mil, é sempre um pouco mais de material do que se fosse uma revisão de 10 em 10, é uma como se fosse de 100, leva a distribuição, tensores, tudo, e eu vou mostrar aqui algumas das peças, eu creio que até já estão todas, coisas que eu vou mudar na manutenção dos 500 mil. Este é o vídeo que vai causar polémica, porque o pessoal vai dizer, eia pá, usas material da concorrência, e nananã, da marca é que é. Malta, eu uso este material que está aqui, da concorrência, há 500 mil quilómetros, tive zero, zero problemas, ou seja, o material até tem alguma qualidade, se eu nunca tive problemas é porque o material efetivamente até é bom. Às vezes o pessoal é que mete o material deste, depois em vez de mudar o óleo de 10 em 10 ou de 15 em 15 no máximo, faz 30, 40, depois diz que a culpa foi do material. Lá está, eu uso este material há 500 mil quilómetros, não tenho tido problemas. Mas vamos lá começar com o material, eu não vou apresentar por ordem nenhuma em específica, vai ser aleatório. Termostato, o meu está bom, mas volta e meia noto que o carro fica fresco demais. Eu penso que seja o termostato que volta e meia fica trancado, aberto, e o carro tem sempre o circuito a funcionar, fica fresco demais. Filtro de óleo, também vai ser mudado. Mudo de 10 em 10, sempre, há quem não mude, eu mudo sempre de 10 em 10. Como é revisão grande, também vai ser mudado. Outro filtro, este é o filtro do gás óleo. Este também há muita malta que não muda de 10 em 10, faz mais quilómetros, tipo duas em duas mudas é que troca. Eu não, eu troco sempre, faço sempre, muda de óleo e mudo sempre o filtro de gás óleo. Filtro de habitáculo, também há muita gente a não mudar isto e depois como anda sempre que a só faz, que o AC é ligado, isto parecem ninhos de ratos cheios de bicho. Também mudo sempre de 10 em 10, não custa nada. Isto creio que é o filtro de ar, também da concorrência original, entre aspas, medidas originais, com passagem de ar original, que eu já tive um KPN de caixa, mas entretanto estragou-se e como ainda era bastante K, não tive para gastar dinheiro, mas possivelmente um dia mais tarde ainda vou voltar a colocar o KPN de caixa, uma vez que é lavável, acaba-se a longo prazo poupar dinheiro. Mas por agora, vai mesmo o de origem que está mais que bom, chega e sobra. Isto é a caixa com o kit de distribuição, vem a correia, já inclui a bomba de água e inclui aqui todos os rolamentos, os tensores, esticadores, como queiram chamar, já inclui aqui tudo. É o kit completo, traz a bomba de água, correia, traz logo tudo para chegar e montar. O que é que eu tenho aqui mais? O óleo do motor. Ai, óleo do motor, marca-me. Como para norma, 2501, que é a norma do meu motor, uso a 500 mil km, zero problemas. Mudo de 10 em 10, às vezes faço 12, 13, quando me desleixo um pouco mais, zero problemas. O óleo que mete é o óleo que tiro, não consome óleo, o motor também é bom. Temos sempre que ter em conta se o motor é daqueles motores de guerra, que é o caso do meu Toledo, ou se é um motor mais mesquinhas com os óleos. Por exemplo, no meu passado CC, não coloquei este óleo, coloco um mais robusto. Mas o Toledo, a malta, a Pro, ele diz que ele é um carro de guerra e um motor de guerra e realmente eu ponho este óleo, zero problemas, até a data impecável. Boa e barato, como costumo dizer. Mas o que é que eu vou fazer na revisão grande? É uma revisão grande? Repito, troco mais coisas. Uma delas vai ser o vaso de expansão. Como o meu já está todo basso, eu cá por não conseguir ver o nível da água. E vou pôr um novo. Como está todo castanho, não se vê nada da temperatura, já levou muitos calores e arrefecimentos e calores e arrefecimentos. Já está um bocado basso, não se percebe nada. E depois vou pôr o líquido G12 todo novo. Ah, antes disso, antes disso, antes disso. Produto de limpeza de radiador. Colocar. Deixar o carro a trabalhar meia hora, uma hora. A limpar o circuito todo e depois mandar tudo de fora. Também faço isto de 100 a 100 mil. Limpo o radiador todo. O circuito está sempre limpinho, sem impurezas, sem aqueles bagos, aqueles barros. Limpo tudo. Depois sim, o líquido G12 novo. Puro. G12 puro. Depois fazemos a mistura com a água destilada. E fica o líquido todo no vinho. Depois também vou mudar o óleo de caixa de velocidades. De 100 a 100 mil não custa nada mudar o óleo de caixa de velocidades. Para não começarem as zoadas, a arranhar, a lixar a caixa. De 100 a 100 mil não custa nada mudar o óleo de caixa. Faça uma coisa como deve ser. Vou também mudar o óleo da direção assistida. Já não vou mudar umas revisões. Se calhar há uns 200 mil que eu não mudo. Vou mudar agora o óleo de direção assistida. Também tudo novo. Os óleos também ficam velhos. Há pessoal que se esquece ou não lhes apetece mudar este óleo. E para mim, também é, digamos, numa manutenção grande, é fundamental mudar também este óleo. Para a direçãozinha estar sempre mole, suave e impecável. Por último, vou-lhe colocar a limpeza de circuito de gás óleo. Mete-se no depósito. Isto limpa as tubagens, os injetores, bomba injetora, o circuito todo do gás óleo. Isto limpa tudo. Isto eu faço mais vezes por ano. Se calhar duas vezes por ano eu coloco isto para o depósito. E sempre que coloco, o trabalhar do carro até fica diferente. Fica muito mais certinho, mais silencioso. E efetivamente, tipo, gás óleos mais fracos deixam aquelas impurezas. Este produto... Remove aquilo tudo. Parece o Silly Bang. Tira gorduras. Não. É bastante bom. Não há nada a cabo. Nisto tudo. Não é aqui a fatura de algo. Sabe o que será a fatura. Mas não é. Ganda bug. Ganda falha no vídeo. Mas está ali. Com isto tudo. Foram 320 euros. Não chegou a 320 euros. 317 e qualquer coisa. Eu agora pensava que tinha aqui a fatura e não tinha. Ganda bug. Mas não vou estar a cortar o vídeo. Foi 300 e poucos euros. Falta agora. Mandar montar tudo. Ver quanto é que é a mão de obra. Mas em peças está aqui já algum dinheiro. Mas lá está. Se o carro é bom. Não dá problemas. Há que investir nas manutenções. Porque mais tarde ou mais cedo vai compensar. E acredito que haja por aí. Muitos carros. Muitos motores. Se tivesse uma manutenção assim. Fazia um meio milhão como o meu tem. Ou até mais. Que eu espero que ele faça muitos mais. Só uma parte. Eu pedi este orçamento à marca. Eu recomendo ir sempre à marca. Se tiverem posses vão à marca. Eu é que sou um pé rapado. Tem que ser material da concorrência. Mas eu pedi este orçamento à marca. Ainda não tinha tudo. Já ia em 600 euros. É um bocadinho diferente. Também acredito que a qualidade seja diferente. Ou não. Mas de facto gasta-se bastante. Bastante mais dinheiro. Malta. Foi isto. Espero que tenham curtido aqui do vídeo do unboxing. Do meu material da revisão dos 500 mil. Foi isto. Espero que sirva de informação para vocês. Já sabem. Subscrevam. Partilhem. Plataformas de apoio. Tudo aqui na descrição. redes sociais. Facebook. Instagram. Tudo. Fiquem bem. GÁS. Tchau. 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 Tchau.